da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Registro a presença dos deputados Laleco Pimentel, vice-presidente da comissão, e também do deputado Rodrigo Lopes. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Prefeitura Municipal de Diamantina, prestando informações relativas ao requerimento 10.836 de 2022, publicado no Diário do Legislativo de 27 de junho de 2023. Oficio da Caixa Econômica Federal, prestando informações relativas ao requerimento número 12.382 e 12.389 de 2022, publicados no Diário do Legislativo de 10 de junho de 2023. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 12.509 de 2022, publicado no Diário do Legislativo de 27 de junho de 2023. Passo segundo a fase do ordem do DIC, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Indago aos membros se podemos fazer a leitura em bloco dos requerimentos, podendo o deputado destacar a votação de qualquer matéria de seu interesse. De acordo. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 245 de 2023, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a senhora Cristiana Lasmaio de Moura Rezende, prefeita de Oliveira, pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da prefeitura desse município, pautado no respeito e cuidado com o bem-estar do povo olivarense. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento 347 de 2023, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de concessão da Barra de Minas, pelo... Como é que leu? Sexagésimo. Sexagésimo aniversário desse município. Obrigado, velho. Autor, deputado Duarte Bechê. Requerimento 348 de 2023, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Conceição das Pedras, pelo sexagésimo aniversário desse município, deputado Duarte Bechê. Requerimento 349 de 2023, requer seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Bituruna, pelo sexagésimo aniversário desse município, também deputado Duarte Bechê. Na verdade, todos os requerimentos têm o mesmo teor. Faço a leitura aqui, os novos colegas acompanham aqui pela pauta, que são os requerimentos 349 de 2023, 350 de 2023, 351 de 2023, 352 de 2023, 353 de 2023, 354 de 2023, 355 de 2023, 356 de 2023, 357 de 2023, 358 de 2023, 359 de 2023 e 360 de 2023, todos de autoria do deputado Duarte Bixi, voto de congratulação pelo 60º aniversário dos respectivos municípios. Coloco então os requerimentos em votação. As deputadas e os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado doutor Jean Freire. Se ele tinha o seu presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização. O deputado que subscreve requer a excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o pagamento realizado por famílias do Senório e do Mineiro para ter acesso ao programa de cisternas do Governo Federal, através de convênio firmado entre o consórcio em Framinas, que reúne prefeituras da região e o então Ministério da Cidadania, ainda durante o governo Jair Bolsonaro. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados com a própria mande-se como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Elismar Prado. O deputado subscreve requer a excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Conquista para debater as péssimas condições da MGC-464 no trecho entre a cidade, um trocamento com a BR-050 e Sacramento, o que traz prejuízos e perigo para os usuários da rodovia e toda a região. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria mande-se como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 12º do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Senamento de Minas Gerais, pedido de informações sobre o número total de ligações realizadas atualmente no município de Joaíma e o valor da taxa cobrada pelo serviço, bem como sobre os parâmetros utilizados para a fixação dessa taxa. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria mande-se como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento também do deputado Dr. Jean Freire, o deputado que subscreve requer, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Senamento de Minas Gerais, pedir informações sobre o número de pedidos de instalação de água, aguardando solução e qual o tempo médio de espera no município de Joaíma. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria mande-se como se encontram, aprovado. Mais uma matéria, deputado Dr. Jean Freire, o deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Companhia de Senamento de Minas Gerais, Copasa, pedir de providência para redução do tempo de espera pelo serviço de ligação de água em residência no município de Joaíma. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria mande-se como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Betão. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedir de providência para que sejam disponibilizados recursos financeiros em caráter emergencial aos municípios da Zona da Mata, como Juiz de Fora, Santos Dumont e ao Banco da Câmara, tendo em vista as fortes chuvas que atingiram a região no dia 7 de fevereiro, derba essa destinada a 500 cestas básicas, kit de higiene pessoal, água potável e medicamentos. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria mande-se como se encontram, aprovado. Mais uma matéria, deputado Betão. O deputado subscreve e requer, nos termos de regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, CEDESI, pedir de providência para que sejam enviadas equipes multidisciplinares de trabalho para atender os municípios da Zona da Mata, como Juiz de Fora, o Banco da Câmara, Santos Dumont e Santos Dumont, tendo em vista as fortes chuvas que atingiram a região no dia 7 de fevereiro. Requer também que sejam encaminhados recursos em caráter emergencial para reparar os danos causados à infraestrutura desses municípios, da ABS destinada a garantir o funcionamento do serviço de saúde, educação e mobilidade. Requerimento, deputado Betão, o deputado que subscreve... Olha, eu vou colocar em votação, né? Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Matéria, deputado Betão. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIC, pedir de providência para que sejam tomadas medidas de reparação aos danos causados aos moradores dos bairros Parque de São Mambaia e Bromelhas, Zona Rural e Juiz de Fora, em razão das constantes interrupções no fornecimento de energia. A população tem sofrido com as interrupções de energia, ocasionando as emperdas de alimentos e danos em eletrodomésticos. Situação esta que, além de recorrentes, se agrava em período de chuva. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Mais uma matéria, mais um requerimento do deputado Betão. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIC, pedir de informações sobre a estrutura de fornecimento de energia elétrica nos bairros Parque de São Mambaia e Bromelhas, Zona Rural e Juiz de Fora, bem como a compreensão das equipes funcionais de instalação, manutenção e atendimento à população. Requer ainda que seja informado qual vale o investido nos últimos quatro anos em ações de melhorias da infraestrutura nos bairros citados acima, visto que a população sofre com constantes interrupções de fornecimento de energia, ocasionando a perda de alimentos, danos em eletrodomésticos, impedindo a realização de inúmeras atividades, situações que se agrava em período de chuva. Por último, requer também que seja informado qual o prazo médio de atendimento em domicílio quando solicitado pela população. Em votação ao requerimento, os deputados que apropram e o município se encontram, aprovado. As próximas duas matérias também do deputado Betão. O deputado subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG pedir de informação sobre a estrutura de fornecimento de energia elétrica no bairro Graminha, na cidade de Juiz de Fora, bem como a composição de equipes funcionais de instalação, manutenção e atendimento à população. Requer ainda que seja informado qual vale o investido nos últimos quatro anos em ações de melhoria da infraestrutura do bairro Estado da Sina, visto que a população sofre com constantes interrupções de fornecimento de energia, ocasionando na perda de alimentos, danos em eletrodomésticos, impedindo a realização de inúmeras atividades. Situação é essa que se agrava em período de chuva. Por último, requer também que seja informado qual o prazo médio de atendimento em domicílio quando solicitado pela população. Em votação ao requerimento, os deputados que apropram e o município se encontram, aprovado. O deputado subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhado a CEMIG, pedido de providência para que sejam tomadas medidas de reparação frente aos danos causados aos moradores do bairro Gramim, na cidade de hoje fora, em razão das constantes interrupções no fornecimento de energia. A população tem sofrido com as interrupções de energia, ocasionando em perda de alimentos e danos em eletrodomésticos. Situação é essa que, além de recorrentes, se agrava em período de chuva. Em votação à matéria, os deputados que apropram e o município se encontram, aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, e o deputado subscreve e requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater a ausência de abastecimento de água no município de Almenara. Em votação ao requerimento, os deputados que apropram e o município se encontram, aprovado. Nesse momento, passa a presidência do deputado Leleco para apreciação de requerimentos de minha autoria. Nosso cumprimento aos membros desta Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização em análise e o requerimento de comissão nº 227-2023 do excelentíssimo senhor presidente desta Comissão, deputado Cristiano Silveira. O deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a configuração dos orçamentos dos municípios mineiros em face da proposta de reforma tributária em definição no Congresso Nacional e dos repassos constitucionais de recursos da União, que constitui o Programa de Apoio Financeiro aos Estados, Municípios e Distrito Federal, AFI. Em votação, o requerimento 277-2023. Os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento 279-2003, também de autoria do deputado Cristiano Silveira. O deputado que subscreve, também no artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita à sede da Associação Mineiro de Municípios, aí mesmo no município de Belo Horizonte, para alinhamento dos trabalhos desta comissão com as demandas prioritárias apresentadas pelos municípios mineiros no âmbito da associação. Em votação, o requerimento 279. Os deputados que aprovam permanecem como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Obrigado, Leleco. Indago aos deputados e às deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, quero... Já pode passar? Quero passar a palavra para o deputado Rodrigo Lopes, para fazer uso da palavra. Deputado Cristiano, nosso presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado Leleco Pimentel, nosso vice-presidente dessa comissão importante, e a todos que nos acompanham, a todos os nossos colegas, deputados que compõem essa vigésima legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa manifestação hoje, presidente, é no sentido de que na sessão de ontem da eleição, estava com o comitante o horário da Comissão de Administração Pública, da qual eu estava como membro e relator de algumas proposições, e eu tive que me ausentar logo após a eleição. Primeiramente, quero cumprimentá-lo pela eleição, juntamente com o vice-presidente. Tenho certeza, o senhor já é um deputado de terceiro mandato, que conhece muito bem a casa, que já foi vice-prefeito, que conhece a realidade dos municípios, que vem de uma região promissora, a de São João del Rey, sabe perfeitamente as dificuldades do dia a dia, e assim como eu, vim de uma prefeitura do sul de Minas Gerais, do município de Andradas, por oito anos prefeito, tendo sido presidente do SAMU do sul de Minas, que contempla 153 municípios, então, mais do que ninguém, a gente tem conhecimento da importância do processo de regionalização, das políticas públicas de regionalização, que permitiram que municípios de dois, três mil habitantes tivessem acesso ao SAMU, por exemplo, que jamais o teriam se tivesse que ter uma central de regulação, que se tivesse que ter toda uma estrutura médica, e que a regionalização oportunizou que isso acontecesse. Então, essa comissão, para mim, é motivo de muita honra participar dela, motivo de muito orgulho poder representar os demais parlamentares, e ainda a honra maior é que, dos ex-prefeitos que compõem essa casa, eu sou o único titular que está nessa comissão diretamente relacionada àquilo que eu represento, que é a causa municipalista. E que, muitas vezes, as pessoas falam que o discurso de municipalismo, ele nem sempre é um discurso popular, porque as pessoas, muitas vezes, não compreendem o que o município interfere na vida delas. Enquanto que, hoje, 80% a 85% do serviço público prestado ao cidadão é no município, à escola, à saúde, à educação profissionalizante, está ligado diretamente ao município, o serviço de lixo, o serviço de limpeza, o serviço de tapa-buraco, de manutenção das estradas, o próprio serviço social, que dá o amparo tão necessário, o acolhimento, o CRAS, o CREAS, o pronto-socorro, o hospital, tudo isso está relacionado à política municipalista. Então, essa comissão aqui, ela tem um guarda-chuva multifinalitário, que ela pode tratar aqui todos os assuntos que dizem respeito à vida e ao dia a dia dos nossos cidadãos. Sobretudo, na questão da gestão municipal, e eu aqui sou um porta-voz do movimento municipalista, como membro que fui da Associação Mineira de Municípios, tendo representado a categoria, vamos dizer assim, dos prefeitos e dos municípios, em diversas demandas, muitas conquistas tivemos. Hoje nós estamos do outro lado, nós estamos aqui no parlamento, mas o meu espírito de prefeito, ele permanece vivo e com o desejo de ver as questões municipalistas sendo bem representadas e defendidas. Então, contem com a minha atuação, quero renovar meu compromisso aqui com todos os prefeitos e prefeitas, deixar uma homenagem nesse dia 8 de março, é a primeira manifestação que eu estou fazendo, é um dia bastante intenso, nós deixamos os microfones hoje mais à disposição das mulheres, justamente pelo dia reservado a elas, com muita justiça e muito respeito. É impensável, mas há menos de 100 anos que a mulher conseguiu votar e ser votada. Nós temos a honra de estar no parlamento com a maior composição feminina da história, de termos mulheres lutadoras e batalhadoras dentro desse processo, de vermos tantas prefeitas, tantas vereadoras, tantas secretárias municipais, diretoras de escola, a grande maioria mulheres à frente da gestão das escolas estaduais, das escolas municipais, no funcionalismo público, as nossas colaboradoras aqui da comissão e da casa de forma geral. Então, quero deixar essa mensagem de gratidão, de respeito e de comprometimento com as causas das mulheres, a defesa. Todos nós somos filhos de uma mulher, muitos têm uma mulher como esposa, muitos têm filhas, as mulheres fazem parte e, com certeza, homem e mulher compõem uma ação de transformação da sociedade, cada um no seu papel, respeitando, com certeza, a limitação, muitas vezes, emocional que o homem tem, que precisa da mulher, chamá-lo, muitas vezes, a emoção, o sentimento e, da mesma forma, o homem, que tem a sua racionalidade, que, juntos, com certeza, em sociedade, conseguem avançar muito. Então, é muito importante a gente respeitar essa questão toda do contexto do gênero e também do contexto da participação de cada um. Então, me coloco aqui como um simples colaborador desse processo, mas com muita vontade de trabalhar em prol das causas femininas e, dentro dessa comissão, defender a questão do municipalismo e da regionalização em Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu tenho certeza que a V. Exª era muito acionada aqui na comissão para nos ajudar, pela experiência municipalista. deputado Laleco, deputados Cristiano da Silveira, que preside esta comissão, e o deputado Rodrigo Lopes, que também se soma hoje no trabalho. Esta é a segunda vez que nos reunimos na semana e, por esta mesma razão, o intuito de darmos força para que a comissão de assuntos municipais e regionalização tenha, historicamente, retomada o seu papel de debate, discussão, de inclusão, de temas importantes, ele será feito com a sua presença. E não menos importante a sua palavra dirigida às mulheres aqui nesta comissão, que, embora dê ênfase à nomenclatura município, nós também temos a palavra cidade, que, igual disputa de termo e também na disputa da sociedade, é feminina. E a regionalização, portanto, é a integração, é ir além das pinguelas, construir pontes de diálogo, de respeito. É por isso que me comprometi, junto com o deputado Cristiano, de ajudar na mobilização, articulação de importantes temas. E nós, então, traremos para a semana que entra, tendo aqui estabelecido o funcionamento desta comissão às quartas-feiras, no horário de 16 horas. Infelizmente, hoje, tivemos também a concorrência de outras importantes comissões. Eu fiz questão de participar da comissão de agropecuária. Eu que sou defensor da agricultura, urbana e rural. Mas a agricultura que coloca 70% no mínimo do alimento que cada brasileiro come, e ainda fazendo uma luta importante de livrar essa comida do agrotóxico que tem nexo causal com o câncer, que tem nexo causal com as mortes. Então, fiz questão de participar da comissão que acabou de eleger o seu presidente e vice, e fiz questão de vir para cá para cumprir esse compromisso de ajudar nos trabalhos. Então, desse modo, na semana que vem, nós gostaríamos de apresentar uma série de debates e discussões que nós vamos poder encaminhar por aqui, além dos pedidos de audiência pública, dos seminários, importantes temas, aqui já se somam de outros deputados que nós vamos respeitá-los, mas gostaria de convidar a todos que a gente tivesse um planejamento destas ações que pudesse incluir o pedido de cada um, cada uma. Nós temos nesta comissão uma deputada, Lê Portela, que a gente fez questão de cumprimentá-la e nesse dia especial tenho certeza que ela está na mesma composição das outras comissões e não pôde estar aqui. Mas registro que é a segunda reunião da semana, uma vez que determinamos que elas aconteceriam a partir das quartas. Então, ao cumprimentá-lo, deputado, junto com o deputado Cristiano, nós estamos aqui reafirmando o nosso compromisso com os debates do saneamento ambiental, do direito à cidade e aqui não exclui o campo, por isso, falar da agricultura urbana, periurbana, da retomada das barraginhas para a recomposição do lençol freático, para retomar o tratamento de esgoto de modo a entendê-lo de forma regionalizada, a moradia, que é uma chaga na nossa sociedade e juntos podemos também tratar de assuntos mais avançados, como, por exemplo, o tema da Reurbi, da regularização fundiária no campo e na cidade. Então, nessa saudação, você que foi prefeito da cidade de Andradas, do sul de Minas, nós queremos que todas as cidades de Minas tenham de igual forma respeito por parte do Estado para que possam levar o desenvolvimento não como algo imposto, mas que pudesse levar em consideração o grande debate que os sujeitos nesse grande cenário das cidades e dos municípios clamam por justiça, afinal, o Estado nem comparece em serviço algum e algumas vezes manda recado dizendo que a gente deve cumprir algo para poder acessar algum serviço que é direito do povo. Então, nossa saudação, presidente Cristiano, e a gente vai se empenhar para que esta comissão seja, sem dúvida, não melhor que as demais, mas que não perca em nenhum ponto para o funcionamento daquelas que gostam de ser recordistas em trabalho. Vamos ser juntos do serviço. Muito bem, obrigado Laleco, obrigado deputado Rodrigo. Agora a gente passa para o nosso encerramento, não é isso? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, coloca os membros para a próxima reunião extraordinária a serem realizadas a próxima reunião ordinária na próxima quarta-feira às 16 horas com a finalidade de apreciar as matérias em pauta. Determino a laboratura data e encerro os trabalhos. Obrigado.